O segundo e último comando de repetição que a gente vai ver, que também é o mais comum, é o para. Então, também permite que haja repetição de um bloco ou um número pré-determinado de vezes. Então, diferente do comando enquanto, que é até que uma certa condição seja satisfeita, aqui a gente sabe a quantidade de vezes que esse comando vai executar. Aí a sintaxe vai depender de algumas palavrinhas chaves, para, até, com e faça. E entre elas a gente tem que ter algumas coisinhas específicas. Então, primeiro é uma atribuição, de uma variável recebe um certo valor in. Então, para a variável, a partir do valor in até um valor fim. E a gente vai ter uma expressão que muda esse valor dessa variável, senão a gente nunca vai atingir, senão a gente nunca vai sair do valor in e chegar no valor fim. Então, para cada valor de variável, de início até fim, então dependendo de como ela vai variar, incrementando de 1 em 1 unidade, ou decrementando de 1 em 1 unidade, ou sendo multiplicada por 2, como o outro exemplo que a gente já tinha visto, o importante é que ela vai receber, ela vai valer um valor in, aí a gente vai mudar ela, ela vai valer o próximo valor, a gente vai mudar ela de novo, ela vai valer o próximo valor, até que ela atinja um valor diferente aí de fim, para a gente perceber que pode parar o laço. Dependendo então da comparação do valor atual dessa variável com o valor fim, que ela tem que assumir, a gente vai executar um certo bloco de comandos aqui, que estão indentados com relação ao cabeçalho desse comando de novo. Terminada a execução, a gente sai do laço e executa os outros comandos normalmente. Então, novamente, a gente tem aquela estrutura de, tem um cabeçalho, daí eu tenho um certo conjunto de comandos indentados com relação a esse cabeçalho, que é o corpo do nosso laço, e o cabeçalho diz para a gente quais são as condições de execução desse laço par aqui. Novamente, tem que ter pelo menos uma instrução ali no corpo, tá? Mas essa instrução não vai mexer nessa variável var, tá? Então, a execução toda do laço faz a mudança automática da variável var, tá? O importante é que você defina bem a expressão que vai mudar essa variável. O resto, o próprio comando está cuidando disso. Então, como é que vai ser o funcionamento dessa execução, tá? Então, primeiro vamos supor que a expressão que muda a variável var está aumentando o valor de var. Então, por exemplo, ela pode ser uma expressão do tipo var recebe var mais 1, tá? Ou var mais 2, ou var multiplicado por 2. O importante é aumentar o valor da variável. O primeiro comando que é executado é a atribuição inicial. Var recebe esse valor in, tá? E pode ser um número diretamente, var recebe 2, tá? Ou pode ser uma expressão, var recebe uma outra variável que eu tinha mais 5. O importante é que o valor final, né, seja um número. Já que eu estou aumentando o valor da variável var, o teste que a gente vai sempre fazer para poder executar o laço é verificar se var é menor ou igual a fim, tá? Então, ela começa num certo valor inicial, eu vou aumentando o valor dela. Se for menor ou igual a fim, eu executo o comando do corpo, tá? Terminado de executar todos os comandos ali que estão identados, né, no corpo do laço, após o último comando, então, aí a gente executa essa expressão que muda var, né? Então, automaticamente, a expressão que muda var é executada. Então, var recebe var mais 1, por exemplo. Ou var recebe var vezes 2. Modifiquei o valor de var, faço novamente o teste. Ela é menor ou igual a fim ainda, né? Agora que eu atualizei o valor dela. Se for, executo o comando do corpo. Terminou de executar? Faz a expressão que muda var. Continua menor ou igual a fim? Executo o corpo, modifica o valor de var, verifica se é menor ou igual a fim. Então, eventualmente, como eu sempre estou aumentando o valor de var, em algum momento eu vou ficar com um valor maior do que fim. E aí a nossa condição para executar o laço termina, porque var ficou maior do que fim e o laço termina, a gente não executa nada do corpo, passa para a linha seguinte. E aí, mesma observação lá do laço enquanto. Se já na primeira vez que a gente for fazer o teste, eu já tiver var maior do que fim, então não vou executar nenhum, o corpo nenhuma vez. Também, cada execução do corpo é chamado de interação. Isso vai para qualquer laço, tá? Só estou lembrando aqui que o nome interação é importante aqui. O caso onde a expressão que muda var diminui o valor da variável var não é muito diferente, tá? A única diferença é que a gente fica fazendo o teste para verificar se var é maior ou igual a fim, tá? Então, eu começo num valor, por exemplo, eu começo no valor 10 e o fim é 1. E eu vou diminuindo o valor da variável var até que eu ultrapasse o 1 de forma que fique menor do que 1, né? Então, se o valor var é maior do que fim, pode executar. Se ele eventualmente ficar menor, e aí você para, tá? Então, a gente vai ver exemplos para essas coisas ficarem um pouquinho mais claras. Mas o funcionamento geral está descrito aqui também. Uma observação aqui antes da gente começar a ver exemplos é que os dois laços são iguais. O laço para é simplesmente uma forma um pouquinho mais enxuta de você escrever algo. Então, por exemplo, o que a gente viu, né? Então, para variável recebendo o valor início até o valor fim com uma expressão que muda var passa esses comandos aqui. Esse mesmo comando a gente poderia escrever usando o enquanto, tá? Então, a primeira coisa, a gente inicializa a variável antes de qualquer coisa executar o comando. Enquanto a gente compara o valor de var com fim, né? Então, por exemplo, enquanto var for menor ou igual a fim, se for o caso da expressão que muda var estar aumentando o valor da variável var, né? Você executa os comandos sempre que a comparação for verdadeira, né? E por último, ainda dentro do comando enquanto, né? Por causa do nível de identação você executa a expressão que muda var, né? Então, você deveria colocar essa expressão que muda var aqui mas seria possível, né? Então, com este conjuntinho aqui fazer a mesma coisa que o laço para faz. A diferença é que aqui, veja, a gente usou duas linhas ou mais, na verdade, né? Porque o bloco de comandos aqui pode ter quantas linhas você quiser mas com uma única linha do cabeçalho eu estou fazendo o que três linhas aqui do laço enquanto estão fazendo, tá? Então, é realmente, se eu tenho certeza da quantidade de valores da quantidade de vezes que o meu laço vai executar da quantidade de valores que uma variável precisa assumir para esse laço executar use o para, tá? Então, essa é a única diferença dos dois. Então, vamos finalmente ver alguns exemplos aí com o comando para, né? Então, para ir a partir do valor 1 até o valor 5 com o i sendo incrementado de 1 em 1 unidade o que a gente vai fazer é tudo que está aqui dentro que no caso é só escrever na tela alguma coisa, certo? Terminado o laço a gente vai escrever na tela de novo, tá? Então, quando eu olho para este para este conjunto aqui de comandos qual é o primeiro comando que é feito? É o i recebe 1 Aliás, esse comando i recebe 1 vai ser feito uma vez e apenas uma vez, tá? Então, se a gente lembrar aqui dessa transformação, né? do para para com o enquanto a gente observa que o comando de inicialização da variável é feito uma única vez Então, i recebe 1 Qual é o próximo comando que eu vou fazer aqui? É verificar se i é menor ou igual a 5 ao valor do final, tá? i é menor ou igual a 5? Sim Então, entra e faz o que o corpo está pedindo que no caso é a escreva Vou colocar aqui escreva da linha 2 Então, a gente vai escrever na tela, né? O valor de i é 1 Vou deixar aqui no cantinho para a gente lembrar Qual é o próximo comando que é executado? É a mudança da variável A atualização da variável de controle do laço, tá? A gente costuma chamar essa variável aqui de variável de controle do para Então, a sequência é sempre essa Inicializei Fiz o teste Entrei para fazer o que está dentro do corpo do laço Terminado Execute o comando de mudança da variável Então, agora i vai ter o valor 2 Próximo comando é teste se i é menor ou igual a 5 Então, sempre o teste é feito antes da gente decidir qualquer coisa i é menor ou igual a 5? Verdade Então, eu vou executar de novo aqui a linha 2 E agora na tela vai aparecer o valor de i é 2 Próximo comando que é executado é a mudança da variável Então, i recebe i mais 1 E agora o i vai valer 3 Próximo comando verificar se 3 ou i, né? Menor ou igual a 5 O que é verdade Então, vai aparecer a gente vai entrar no laço e vai executar o que está lá dentro que é só uma impressão O valor de i é 3 Executada, então, a linha 2 O próximo comando é o incremento da variável É a mudança É a execução dessa expressão que está aqui Então, agora i vai valer 4 Depois de incrementar a variável a gente faz o teste Próximo comando, então, é o teste se i é menor ou igual a 5 Verdade Então, entra aqui e escreve na tela o valor de i é 4 Próximo comando é o incremento i recebe i mais 1 Agora, i vale 5 valia 4 antes Vou deixar aqui o valor de i só para a gente lembrar Então, incrementei Próxima coisa que a gente faz Aliás, aqui eu deveria ter colocado na verdade a execução da linha 2 Aí a gente faz o incremento E agora sim o teste i é menor ou igual a 5 Verdade 5 é menor ou igual a 5 Então, executa a linha 2 O valor de i é 5 Próxima coisa terminado, né todos os comandos que estão aqui no corpo incrementa a variável e recebe i mais 1 Aliás, 6 agora Próxima coisa é o teste i é menor ou igual a 5 Falso Então, agora eu vou executar a linha 3 o valor de i é 6 É o que vai aparecer na tela Então, quando a gente de novo quando a gente observa isso aqui a gente sabe olha o i começa em 1 vai até 5 ou até ultrapassar 5 sendo incrementado de 1 em 1 unidade Então, eu já sei que o i vai valer 1, 2, 3, 4 e 5 Já sei que esse laço vai executar 5 vezes A inicialização da variável é feita uma única vez o teste é sempre feito e incremento é sempre feito quando a gente termina o laço Olhando para esse laço aqui dessa forma também eu já sei que qual é o valor final de i qual é o valor de i quando ele sai aqui do laço é 6 porque se eu estou incrementando ele em 1 unidade a única forma dele sair daqui é ultrapassar o 5 Então, isso aqui também é uma forma de escrever o segundo exemplo que a gente viu lá do laço enquanto usando o laço para Então, a gente já sabe que o i vai começar valendo 1 depois ele vai ser a gente vai fazer o que está aqui dentro que no caso vai escrever também e aí ele vai ser multiplicado por 2 depois ele vai valer 2 depois ele vai valer 4 vai valer 8 e vai valer 16 e é quando ele vale 16 que eu sei que o laço vai terminar porque eu vou ultrapassar o valor de 10 Bom, mas deixa eu aproveitar esse exemplo aqui para discutir uns outros detalhes do laço para Então, primeira coisa a gente viu o laço incrementando para ir de 1 até 10 com o i sendo multiplicado por 2 Ok, funciona muito bem Eu poderia, por exemplo também fazer um laço para ir de 10 até 1 com o i recebendo o i menos 1 eu vou ter o valor do i então decrementando o primeiro valor que o i vai assumir é 10 10 é maior ou igual a 1 verdade então entra aqui escreve na tela o valor de i é 10 e aí decrementa faz a atualização do valor da variável que no caso aqui vai passar a valer 9 Então, eu estou basicamente fazendo uma contagem regressiva aqui o valor de i é 10 é 9 é 8 é 7 assim por diante Eu sei então que o i vai valer valores entre 10 e 1 decrementando Então, quando o i eventualmente eu sei que o i vai atingir o valor 1 1 ainda é maior ou igual a 1 então eu vou escrever na tela o valor de i é 1 vou decrementar e agora o i vai valer 0 Então, quando eu sair aqui para executar a linha 3 quando o laço terminar eu vou escrever na tela o valor de i é 0 Mas a gente consegue observar isso só realmente olhando para esse cabeçalho O i começa em 10 decrementa de 1 em 1 unidade Então, a única forma dele sair daqui é quando o i atingir o valor menor do que 1 que no caso vai ter que ser 0 Se a atualização do i fosse diferente então, estou dividindo o i por 2 Então, eu não posso já assumir que o valor de i vai ser 0 quando ele sair daqui Mas, dá para ainda a gente fazer algumas análises Agora, o que eu quero comentar é que como que eu decido qual é o teste que eu estou fazendo Vamos supor que aqui eu tivesse i recebe i mais 1 Este laço aqui não iria executar Então, como é que ia ser a execução desse aqui? Primeiro, o comando vai acontecer que é a inicialização da variável i Então, i recebe 10 Beleza O próximo teste vai ser i é menor ou igual a 1 E aí, isso é falso porque 10 não é menor ou igual a 1 Sendo falso já eu nem vou entrar então no corpo do laço e nem vou executar Vou sair aqui e vou escrever na tela o valor de i é 10 e acabou Por quê? Porque está na definição aqui quando eu falei do funcionamento do laço para para vocês que se a expressão aumenta o valor de var o teste é esse Estou testando se var é menor ou igual a fim E se a expressão diminui o valor de var o teste é esse Verificar se var é maior ou igual a fim Então, eu estou considerando aquela definição A expressão aumenta o valor de var portanto, eu vou verificar se a variável é menor ou igual a fim Por isso que o teste é se i é menor ou igual a 1 Então, se você escreveu esse laço desta forma talvez você tenha feito errado porque o laço não vai executar Então, por mais que eu tenha colocado que o valor inicial é maior do que o valor final tudo vai depender aqui da expressão que você escreveu para atualizar o valor da variável É diferente de eu ter escrito de eu escrever um laço enquanto, por exemplo i recebe 10 e aí enquanto i for maior ou igual a 1 faça alguma coisa aí e depois você vai e atualiza o valor de i incrementando Então, se você escrever dessa forma esse laço vai entrar em loop porque você foi lá e colocou qual é o comando qual é a condição de parada dele e recebe 10 então, a primeira vez 10 é maior do que 1 beleza a gente vai entrar aqui e vai fazer algumas coisas só que aí a gente vai aumentar o valor de i para 11 e 11 é maior do que 1 depois a gente vai incrementar para 12 12 é maior do que 1 então, aqui esse laço vai entrar em loop porque o i vai ser sempre maior do que 1 claro que se o teste então fosse i menor ou igual a 1 que é o que o laço ou o próprio laço para iria fazer se você escreveu assim e recebe 10 enquanto i for menor ou igual a 1 esse laço enquanto nem vai executar então, a gente vai fazer inicializar o valor de i com 10 vai verificar se 10 é menor ou igual a 1 não 10 não é então, nada vai ser feito é aquela coisa que eu tinha comentado se da primeira vez o teste já falhar eu nem vou executar o laço é o que acontece neste exemplo do laço enquanto é o que acontece também nesse laço para tá? então, o cuidado o cuidado do laço enquanto é você mesmo ficar esperto com o valor que você atribuiu inicialmente para a variável qual é o teste que você está fazendo qual é a mudança do valor que você está fazendo se você errar alguma coisa dessas o laço vai entrar em loop infinito tá? no laço para a diferença é que se você errar qual é essa expressão se ela devia estar diminuindo ou ao invés de aumentando a diferença é que ou esse laço vai executar aquele número determinado de vezes ou ele nem vai executar tá? então, não tem perigo aqui de entrar em loop infinito ele só nem vai executar aquilo se você errou a forma com que você escreveu a atualização da sua variável agora é claro que tudo bem o fato então dele não entrar em loop infinito só vai significar isso que ele não vai entrar em loop infinito mas provavelmente ele vai estar agindo de uma forma que você não esperava né? eu queria realmente executar isso aqui eu queria fazer uma contagem regressiva então você devia ter escrito corretamente aqui a expressão né? porque se você não fizer isso ele nem vai executar mas se você ficou na dúvida né? estou escrevendo o meu laço não sei o que vai acontecer volta aqui e olha para a definição está aqui bem definido como é que é o funcionamento se a variável aumenta esse é o teste se a variável diminui este é o teste tá? então o funcionamento deles estão bem definidos aqui nesses slides tá? você ficando na dúvida tem isso aqui para consultar também tá? Obrigado.